Olá Paulo, muito boa tarde pra você, pra todos que acompanham o programa Balanço Geral. Como você pode acompanhar durante toda a semana, a nossa equipe está acompanhando os trabalhos da CAEMA, aqui em Presidente Dutra, que é da interligação do Poço P8 ao sistema de abastecimento do bairro Vila Militar, Avenida Tancredo Neves e bairro Paulo Falcão. Nesse momento as equipes estão realizando a etapa final dessa interligação e eles preveem que até ao meio-dia, mais ou menos, o trânsito já vai estar parcialmente liberado por aqui. Lembrando que as equipes da Polícia Municipal estão fazendo os trabalhos de controle do trânsito para facilitar a vida dos motoristas e o trânsito também está sendo desviado nessa via lateral, passando pela parte lateral aqui, pra sair da parte de cima. Lembrando que é um serviço da CAEMA, aqui em Presidente Dutra, sendo realizado bastante rápido e vai melhorar no escoamento da água, principalmente da região dos bairros que mais sofrem com a questão da água, que é a Vila Militar, o bairro Paulo Falcão e também a Avenida Tancredo Neves. Essa interligação começou há cerca de 15 dias atrás, na primeira etapa foi feita na parte central e a segunda etapa que envolveu a Avenida Tancredo Neves, agora com a conclusão, passando pela rotatória aqui próximo ao terminal rodoviário. Paulo, a gente segue com você, direto dos estúdios do programa Balanço Geral e a qualquer momento a gente volta com mais informações.